Alô amigos do blog de Carlos de Motos do Correio do Povo, um grande prazer estar semanalmente com vocês trazendo as últimas informações do mundo do automóvel. Aqui no blog de Carlos de Motos vocês entendam o blog como um jornal online. São temas que também já apareceram nas páginas de Carlos de Motos do Correio do Povo na sexta-feira e que nós replicamos aqui acrescentando, logicamente, imagens com uma ótima e bela reedição do Fredo Tarasoto. Temos uma equipe jovem, uma equipe altamente competente e competitiva no jornalismo online do Correio do Povo. Bom, valendo a notícia que nós demos sexta-feira, foi a prioridade era o lançamento do Renegade, o novo Renegade. Entre aspas, eu dei essa em primeiríssima mão sexta-feira, as páginas de Carlos de Motos do Correio do Povo ainda são um referencial em toda a região sul de qualidade jornalística, de qualidade informativa, se tiver em primeira mão esse lançamento. Não é um novo produto, não. Não é um novo produto. O novo Renegade é novo, entre aspas, como eu disse. Isso é marketing de montadora. Ele é o mesmo Renegade, ele sofreu poucas modificações estéticas e poucas modificações tecnológicas. Ele ficou bastante distante do Renegade relançado em junho de 2018 lá na Itália, já que este Renegade é produzido na Itália, é produzido na China e produzido no Brasil. Três centros de produção do Renegade no mundo. Incrivelmente, o Renegade não é produzido nos Estados Unidos da América, é produzido na Itália, na unidade industrial de Melfi exportada para o mercado norte-americano. E a produção brasileira, que é em Goiânia e Pernambuco, ela supre toda a América Latina, do México para baixo, até o México, aliás. Então, o que nós tivemos lá, em junho, foi um Renegade que ganhou mais substância, porque ele ganhou novos motores, o motor 1.0, turbinado com 150kps, e o motor 1.3, turbo também, da geração, multi-air, que tem uma alimentação melhor de ar nos cilindros, com 180kps. Preparem só, motores de baixa cilindrada, que pelo turbo, se tornam motores poderosos, com torque de mais de 25kg, que é o torque KG-FM, que é o torque dos dois motores que equipam agora o Renegade no primeiro mundo. Para o nosso Renegade, eu fui até a Praia do Forte, litoral da Bahia, 90km ao norte de Salvador, um resort extremamente luxuoso, que nos colocaram lá, a convite da JIP nos colocou, colocou jornalistas, um grupo até restrito de jornalistas, imaginei que o grupo fosse maior, mas não era, e eles foram bem seletivos em relação aos feitos de comunicação do Brasil, levaram os principais veículos sem dúvida nenhuma, e nós tivemos, então, além da beleza do local onde foi apresentado, agora, o impacto que eu imaginava ter, eu não tive. Eu imaginei que eles não iam, porque mesmo no modelo europeu, cujas fotos estão aí em todo mundo, não achei grande modificação, não. Eu disse, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo praticamente o mesmo do Renegade. E aí que está a extrema dificuldade dos designers, quando eles têm um produto que nasceu muito bem gerado e muito interessante no design, como é a questão da linha do Renegade, que não deixa ninguém diferente, ele remédia aqueles JIPs lá da década de 40, da segunda guerra mundial, em alguns anos, depois o Renegade, a linha do JIPs também dos anos 70, enfim, juntaram um design retrô com modernidade. Deu certo, se equilibram as linhas retrô com linhas mais futuristas e o Renegade não passou desapercebido em nenhum lugar do mundo. Desde o seu lançamento no mercado mundial, que se deu em 2014, nós estamos em 2018, aqui no Brasil foi em abril de 2014, esse carro foi lançado. No Brasil vendeu em torno de 170 mil exemplares até agora, no mundo já vendeu quase um milhão, mas também é comercializado em torno da edição 100 países que compram o Renegade. Essas produções são magníficas, essas montadoras, é um produto para o mundo. E o Renegade de Mercedes, de sua intrínseca qualidade, um produto que tem, primeiro, ele é muito bem engenheirado, ele anda muito bem, ele tem uma dirigibilidade acima da média. Eu me arrisco a dizer que desses crossovers que estão aí no mercado brasileiro, na média dos crossovers, ele é, não vou dizer disparado, mas ele tem uma dirigibilidade ao handling bem acima de alguns concorrentes, sem dúvida nenhuma. Firme na reta, estabilidade direcionada ou repreensível, o carro que não desvia da trajetória, de curva ele é muito bom, ele tem o diferencial de ter uma suspensão independente, multilímpio, multibraço da prazeira, que sempre é uma suspensão mais cara, mas é aquela suspensão que acontece o seguinte, quando a sua roda da direita cai num buracão, essa aqui não cai no galhão, ela é mantida no mesmo local. Porque se fosse um eixo de torção, que todos os colegas têm eixo de torção, esse eixo cai aqui e de repente ele levanta um pouco a roda da esquerda, você cai na direita e você tem uma certa, uma perda bem substancial de aderência ao solo. O que não acontece com o Renegade. Já testei o Renegade Autódromo, já testei na pista de testes lá de Goiana, na pista de teste off-road, que é extremamente complexa lá em Pernambuco, na zona da Mata Norte de Pernambuco, onde tem a tecnológica fábrica da Jeep, uma fábrica que nasceu para ser Fiat e acabou sendo Jeep. Houveram mudanças na trajetória, não era para ser Jeep e acabou sendo. Eu acho que nem a Jeep imaginava que teria esse sucesso no mercado brasileiro, eles estavam relutantes quando chegaram aqui no Brasil com o novo produto em 2014. Eles achavam que um produto Fiat venderia muito mais, mas não. Os dois produtos que têm sustentado, inclusive, o FCA e até a Fiat do Brasil, não são produtos da Fiat, são produtos da Jeep. Os dois grandes sucessos são o Renegade e um patamar acima, o Excelente Compass, que também é um Jeep. Quanto a este Renegade, eu falei com o Alexandre Aquino, que é o diretor de marketing da Jeep. Eu questionei ele sobre alguns temas. Um dos temas que eu questionei foi justamente por que vocês estão chamando o Jeep de novo, Renegade, quando vocês não colocaram nada, não houve nenhuma modificação tecnológica. Isso eu salientei na matéria do Correio e fui meio corajoso, porque eu imagino que o cara vai lá fazer um lançamento e de repente não está preocupado em agradar a marca, estou preocupado em agradar os leitores do Correio do Poço e a vocês aqui com uma informação fidedigna a respeito daquilo que eu senti do carro. Eu senti pouquíssimas mudanças. Eu disse, meu Deus, é praticamente o mesmo Renegade. Uma mudança sutil na grade dianteira, faróis que eram halógenos e agora virado faróis de LED, lanternas com LED, mas praticamente com a mesma formatação, não modifica a estética de um carro. Ele ficou um pouco mais suavizado na dianteira, porque ele ficou um pouco mais baixo. Não ficou tão alto com aquela frente alta de um crossover, já que as sete barras verticais que marcam a frente de qualquer Jeep, elas tiveram um tamanho um pouco reduzido e isso baixou um pouco a altura do capô e deu uma impressão de um carro mais assentado no chão e também mais urbano e mais cosmopolita. No mais é só. Eu testei a versão 2.0 com motor 170 kp, o mesmo motor que estava na versão anterior. Ótimo esse motor, um pouco barulhento, é verdade, nas altas rotações, mas o Trail Walk, por exemplo, a versão topo de linha, ele tem um excelente isolamento acústico, então você não sente quase o barulho do motor. Quanto ao motor 1.8, foi o meu motivo de questionamento para o Alexandre Aquino, editor de marca. Eu disse, Aquino, vocês continuam levando fé nesse motor enquanto a Fiat, a Jeep, na Europa, apresenta em junho, lá na pista de teste da Alfa Romeo, dois motores de alta potência 1.0. Vocês mantêm esse 1.8? Eu disse, olha, Leonardo, esse motor, segundo as nossas pesquisas, é um motor satisfatório, é um motor muito bom, tem 79 HP, é um motor econômico, nós repotencializamos esse motor, trabalhamos muito em engenharia, trabalhamos muito em cima desse motor 1.8 e continuamos achando ele plenamente satisfatório. Ok, ok, ele é um diretor de marketing, falou que o carro é perfeito e tal, eu não acho. Eu acho que o motor 1.8 está no limite da utilização, ele não vai sofrer uma nova repotencialização, lembrando que ele tinha um torno de 130 HP, já passou para 179, nessa última repotencialização que a engenharia fez, mas não dá mais, ele está no limite e a Fiat e a Jeep, me desculpem, mas vão ter que trazer motores turbinados para o Brasil em 2019. Está aí a concorrência se turbinando para valer. Geomotas com excelente motor 1.4 turbinado, 150 HP, motor 1.4 da Volkswagen, que equipa o Tiguan e agora equipam um ótimo Jetta, com 150 HP, 128 HP, o motor 1.0 até aqui, que é excelente, parece muito mais, parece um 2.0, e está aí os turbos de última geração que estão servindo a indústria turbinística, sirvam-se, eles estão de bandeja. O Alexandre Aquino diz que nesse momento, trazer esse motor da geração multi-air encareceria demais o preço final do Renegade. Eu acredito que eles estão ali lutando por tostões, porque eles nem aumentaram sequer os preços do Renegade. Não houve um aumento, inclusive algumas versões acabaram até ficando mais baratas, acabaram tendo uma redução de preço de 3, 4 mil reais, impressionante. Uma montadora lança um novo produto, um produto vestilizado, ganhou complementos também tecnológicos, tecnológicos no interior, no sentido que agora ele tem na versão Longitude, que é mais sofisticada, que também tem motor 2.0, e a versão Trail Walk, que é a topo de linha, ele ganhou a tela de 8.4 polegadas, que serve o sistema Android Auto, e o CarPlay da Apple, o Apple CarPlay e o Android Auto, quer dizer, ele pode parear ali centenas de apps. Então é um negócio realmente muito interessante, que o carro se comunica com o mundo, é um tremendo telão, bonitão para ir mostrando a tela, a tela do novo Renegade. Depois o Test Drive, foi um telhado de mais de 100 quilômetros, tanto numa pista de off-road, ali claro, foi 100 quilômetros, temos duas voltas na pista, obstáculos e tal, ele tem uma tremenda capacidade de fora de estrada, ele só falou para o Walk, que é o mais direcionado ao uso, mais rude, mais fora de estrada, e também mais de 100 quilômetros em rodovias lá, próximas ao hotel, estradas do norte da Bahia, que o carro mostrou aquela competência dinâmica, que ele sempre mostrou em todos os testes que eu já realizei. E foram dezenas de testes, desde o lançamento, que eu venho testando o Renegade com frequência, viajando para o Renegade em Minas Gerais, viajando pelas estradas de São Paulo, e sempre achando o Renegade um dos melhores crossovers à venda no mercado brasileiro e mundial. E neste novo Renegade, a minha percepção sobre essa qualidade continua a mesma, quer dizer, é um ótimo produto da Jeep, sem dúvida nenhuma, esse Jeep Renegade. Amigos, obrigado pela audiência de vocês, sempre as novidades que estão também publicadas no Correio do Povo, e nós temos um encontro com vocês na próxima semana, aqui no blog de Carlos e Motos, um mais atualizado, sem dúvida, um dos mais atualizados da imprensa brasileira, sem dúvida nenhuma. Legenda Adriana Zanotto